Olá, meninas e meninos! Bem-vindo aqui ao canal de crochê da Rafa. Sejam todos muito bem-vindos para você que é novo aqui no canal. E para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, aproveita e se inscreva aqui para não perder os vídeos, os vlogs e as dicas que vêm por aí. Gente, hoje eu vou estar iniciando um vlogzinho aqui, mostrando um pouquinho da minha produção do meu dia, o que eu vou estar fazendo aqui também, várias diquinhas do que eu estou fazendo, produzindo nesse momento. Tenho agora cedinho e fiz ali umas bainhas em pano de prato de Natal. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Só fiz a banha bem simplesinha porque eu não sei costurar certinho e vou mostrar aqui as estampas. E aí, já está preparando aí para o Natal, já está mexendo com algumas coisinhas de crochê, preparando os seus kits para o Natal. Então, vem comigo, sabe? Vai fazer os seus kits aí, os seus paninhos de prato de Natal. Peguei a minha maquininha, gente, amo essa máquina minha de costura aqui. Já tenho ela há um tempinho, mas não sei costurar certinho, ó. E aqui, até separei aqui, os paninhos que eu passei aqui à banha. Eu vou estar mostrando cada um para vocês, eles são tão fofinho, tão bonitinho. Vou mostrar aqui para vocês se inspirarem aí em casa. O que eu vou estar mostrando vai ser esse aqui, gente. Eu sou apaixonada por esse aqui, ó. É o Papai Noel com a Mamãe Noel. Olha que gracinha. Achei muito bonitinha essa estampinha, ó. E aqui eu fiz a banha bem simplesinha porque eu não sei fazer certinho, mas improvisei aqui e já fiz essa banha. Então, vou passar um biquinho bem bonitinho aqui de Natal. Também a próxima estampinha é essa daqui, ó. De Feliz Natal com o Papai Noel assim. Gente, olha que gracinha essa estampa. Também achei bem bonitinha. Tenho essa outra estampinha aqui, ó, do Papai Noel tocando aqui, né. Instrumento musical. Achei bem bonitinho também. Tem essa aqui também, ó, da botinha. É uma das minhas preferidas da botinha. Achei muito bonitinho. Olha essa estampa que linda. E, por último, essa outra estampa do Papai Noel. Então, consegui aqui pela minha manhã passar aqui já cinco banhinhas, né, nesses paninhos de prato. E aproveitei, cortei aqui as minhas argolas da garrafa pet. Eu vou deixar o videozinho aqui pra vocês, onde eu ensino da dica, né, pra poder tá fazendo a sua argola de garrafa pet, que é bem facinho, porque eu vou tá precisando montando uns kitzinhos aqui bem legal. Então, já aproveitei e já cortei aqui as minhas argolinhas pra mim poder fazer a argola de garrafa pet, ó. E o resultado, pra quem ainda nunca viu, fica assim, ó. Fazendo as primeiras, às vezes, pode acontecer de não ficar certinho. Mas, gente, é só persistir que vocês conseguem fazer a sua argolinha de garrafa pet. Às vezes, não dá certo nas primeiras vezes, mas depois vocês conseguem. Então, aqui eu já tenho quatro, cinco, seis argolinhas pra mim poder tá produzindo as minhas argolas de garrafa pet. Também tô aqui com o meu brilhinho. Esse brilhinho, eu já dei até uma dica aqui no canal, pra você poder tá passando no seu paninho de prato, ó. Eu lhe paguei R$6,50 e fica muito bonito. Também vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês irem lá e ver como que eu faço, e ver como que eu faço aqui a aplicação desse glitter nos paninhos de prato, que dá um charme a mais, fica muito bonito. E eu vou tá aproveitando que eu tenho que tá indo no centro, e vou comprar algumas coisinhas pro meu crochê, que eu tô muito em falta. Faz tempinho que eu não compro, né, algumas coisinhas. Depois eu faço um videozinho mostrando pra vocês. Quero depois fazer essas argolas quando eu chegar, passar um paninho num pano de prato, gravar um videozinho pra vocês aí pro canal. Então, eu espero muito que vocês gostem de passar um pouquinho aqui o tempinho junto comigo, se motivando e incentivando vocês a fazer os seus paninhos de prato, as suas argolas de garrafa pet, economizando um pouquinho aí de dinheiro. Então, vem comigo assistir o vídeo até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Lindeza, já cheguei do centro, como mostrei aí pra vocês algumas imagens, e aqui são as comprinhas que eu fiz, ó, de algumas coisinhas, umas novidades que eu vou estar fazendo aqui pro canal. Mas eu vou gravar um videozinho separado, mostrando tudinho pra vocês. Agora, então, vou aproveitar, daqui a pouquinho já vou fazer as minhas argolas aqui que eu preciso. E o preciso também é passar um biquinho aqui neste paninho de prato, né, pra fazer a videoaula pra vocês. Então, vou escolher aqui o paninho, qual o melhor paninho pra mim poder estar passando aqui o biquinho e gravar a videoaula pra vocês. Depois eu mostro se eu consegui fazer aqui o biquinho e também o resultado aqui das minhas argolinhas. Lindeza! Já passei aqui o biquinho no paninho de prato e gravei, consegui, graças a Deus, gravar pra vocês o passo a passo. Acredito que vai estar antes desse vídeo. Olha que charme esse biquinho de pano de prato, gente! É muito lindinho, pra quem tá iniciando no crochê consegue fazer e é muito rapidinho de fazer. Olha que lindo que fica aqui, pra você poder tá enfeitando aí os seus paninhos de prato agora para o Natal. Então, vai ter videoaula já, já vai estar disponível. Eu vou deixar pra vocês na descrição aqui o vídeo ensinando a fazer esse barradinho, que é muito facinho de fazer. Parei agora, vou fazer um tinho ali e daqui a pouquinho já preciso fazer as minhas argolas, que ainda não consegui fazer. Mas, graças a Deus, tô conseguindo dar conta aqui das coisinhas que eu tenho pra fazer. Tô fazendo um pouquinho mais devagar, né, do que eu costumo, que eu era bem rapidinha pra fazer. Mas, a gente tem que se adaptar aí conforme que a gente tá vivendo, né? Então, consegui aqui gravar pra vocês, já é uma coisa, eu já fico muito feliz aqui de conseguir gravar pra vocês. Vou terminar aqui, vou fazer a minha jantinha e já venho mostrar pra vocês se eu conseguir fazer as minhas argolinhas. E também te convidar pra poder assistir o videozinho da argolinha, pra você também fazer em casa e esse biquinho num pano de prato. Ó, lindezas! Terminei aqui a minha janta. Já são sete horas aqui da noite. E consegui finalizar, gente, ó. Tem algumas que não ficam totalmente perfeitas, ó. Mas, dá pra tá utilizando. Eu sempre gosto de tá fazendo aqui com as transparentes. Qual que você gosta mais de tá fazendo aí a sua argola de garrafa pet com a verde ou com a transparente. Me deixa aí nos comentários pra mim poder tá sabendo. Então, eu tenho aqui no total, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete argolas que eu acabei de fazer. Eu gosto sempre de tá fazendo. Pra poder assim, economizando o meu tempo aí, quando eu preciso tá fazendo um porta-pano de prato. E preciso de argola e não tenho aquela argola em acrílico. Também uma dica de economia, né? A gente utiliza aí as nossas garrafas pet pra fazer a argola. Que é bem facinha. Só tem um pouquinho de paciência que você consegue fazer. Fico fazer aqui um porta-pano de prato bem econômico. Consigo vender bastante quando eu faço assim. Porque fica um custo bem, né? Então, eu adoro fazer aqui com as minhas argolas de garrafa pet. Vou montar vários kitzinhos de Natal. Aproveitando aqui também o paninho de prato com o biquinho. Quero montar alguns kitzinhos bem facinhos e simples. Pra gente poder vender agora pro final do ano. Então, o videozinho de hoje foi esse. Foi um vlog mostrando um pouquinho do meu dia. Eu espero muito aqui que vocês tenham se motivado. Tá fazendo aí o seu crochê. A tá fazendo as suas argolas de garrafa pet. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pra vocês poderem tá indo e vendo os videozinhos. E se vocês gostarem bastante desse vlog. Compartilha aí com uma amiga e com um amigo. Que me ajuda e muito aqui na divulgação do canal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. No coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.